Vamos que vamos na campanha que está fazendo sucesso! Eee, Eduardo Lêner, no programa Domingo Show da Rede Record! É isso aí, galera! Compartilhe! Vamos ajudar esse grande artista a conquistar todo o Brasil! Eduardo Lêner! Eduardo Lêner, esse vai fazer sucesso em todo o Brasil! Compartilhe! Vamos levar Eduardo Lêner para o Domingo Show da Rede Record! Vai ser sucesso total! Eduardo Lêner! Meu amigo cantor sensacional Eduardo Lêner! Um abraço para o Teodoro, um abraço para o Sampaio! Gostei das suas músicas, viu, cara? É muito bom! Nosso abraço, nosso carinho para você! Eduardo Lêner! Olha, que você seja muito feliz! Que Deus te ajude na sua carreira artística! Um abraço! Alô galera, aqui quem fala é o Cantor Ovelha! Quero dar um pequeno depoimento aqui sobre o Eduardo Lêner e falar para ele que ele vai conseguir esse apelo que nós estamos fazendo através dos vídeos, da internet, ele vai conseguir! Eduardo Lêner é um garoto muito esforçado, um cara que tem uma família linda e que precisa também dar uma aparecidinha na mídia televisiva, né? Um cara que está louco para entrar num programa maravilhoso que é o programa do Geraldo Luiz, meu grande amigo Geraldo Luiz. É o Domingo Show! Eu tenho certeza que o Geraldo vai convidar você! O Geraldo já está sabendo da tua existência, da tua persistência com o teu risco, com o teu trabalho e vai convidar você com todo amor, com todo carinho e respeito até a nós que somos amigos dele e ele sabe que a gente gosta das coisas boas. O que eu vou desejar para você, Eduardo Lêner, é que você tenha bons êxitos na tua carreira e que você consiga aquilo que você está necessitando, que é essa pauta no Domingo Show, tá bom? Então, beijos do ovelha, conta comigo, conta com toda essa patota que está dando os seus depoimentos e dizer, cara, siga em frente que você vai conseguir. Você vai ter o teu dia, tua noite especial no Domingo Show do meu amigo Geraldo Luiz, tá bom, Eduardo Lêner? Beijos do ovelha, cara! Deus te abençoe e que você continue persistindo. Você merece! Tchau, tchau! Aquele abraço! Olha aí, meus amigos, aqui quem fala é o Caju. E aqui quem fala é o Castanha, dupla Caju e Castanha. Quer mandar um grande abraço para esse grande artista, né, Caju? Exatamente! Esse grande cantor que merece uma oportunidade. Eduardo Lêner. Eduardo Lêner, esse cara merece uma oportunidade. Brasil, né? Esse cara aí é maravilhoso. Canta demais, viu, cara? Canta muito, canta muito. Talentoso. E o pessoal precisa conhecer esse talento dele. Precisa ir na televisão. Exatamente, precisa aparecer. É, precisa aparecer, Brasil. Na hora que ele aparecer, a Uibope vai subir. Vai subir. Porque Eduardo Lêner é sucesso. É muito forte, Brasil. Pense num camarada que faz sucesso, Caju. Eduardo Lêner. Brasil, decora esse nome. Caju e Castanha está aqui para falar dele. E Eduardo Lêner é sucesso. É muito forte. Que Jesus abençoe. Fica com Deus. Um abraço, querido, sucesso. E que Jesus proteja você cada dia mais. E abra os seus caminhos, meu irmão. Amém. Pode ter certeza que com Jesus a gente chega lá. É verdade. Um abraço do Caju. E um abraço do Castanha. Eduardo Lêner, grava esse nome, Brasil. Valeu. Vai chegar. Valeu. Alô, Brasil. Eu sou o cantor Flávio Moreno. E eu também não podia deixar de estar aqui, né? Para desejar aí muitas felicidades ao meu amigo aí, Eduardo Lêner. E estamos juntos nessa campanha aí. Eduardo Lêner no programa do Geraldo Luiz. No programa da Recall. Geraldo Luiz, leva meu amigo aí no seu programa. Seu programa é show. Estamos juntos nessa batalha. Essa vitória não vai ser sua, não, Eduardo. Essa vitória vai ser nossa. Tamo junto. Alô, gente. Aqui quem está falando é Alex, da banda Bondi Sertanejo. Estou aqui para avisar para vocês que eu apoio o cantor Eduardo Lêner. Lá da cidade de Minas Gerais, Fregas Pá. Para ir no programa do meu amigo Geraldo Luiz. Domingo show na Rede Record, beleza? Que Deus abençoe você. E estamos juntos e misturados nessa caminhada. Valeu. Alô, moçada. Aqui é o Irã, do Bondi Sertanejo. Estou aqui para falar de uma grande pessoa, um grande talento, um grande cantor, Eduardo Lêner. E pedir a todos vocês para fortalecer essa busca aí, para que ele chegue até no Geraldo Luiz, no programa do Geraldo Luiz. Alô, Geraldo Luiz. Preste atenção nesse garoto. Dê uma oportunidade para ele. Eduardo Lêner. Menino tem talento, hein? Não esqueça esse nome. Tamo junto, Eduardo. Abração. Alô, gente bonita, gente bacana de todo o Brasil. Aqui é o Marcelo Teodoro. Estou passando por aqui para dar o meu apoio, o meu carinho, a minha força para o meu amigo grande cantor, Eduardo Lêner. Para que ele esteja lá no programa. Domingo é show do meu amigo Geraldo Luiz. É isso aí. Força aí. E vamos torcer para que em breve ele vai estar lá no Geraldo. Hein, Geraldo? Leve-se caboclo no seu programa, rapaz. Baixe a agulha que a moda é muito boa. Abraço para todo mundo. Olá, galera do Brasil. Eu sou o cantor de forró, Maurício Júnior. Estou fazendo parte da campanha. O meu companheiro, Geraldo Luiz, da Record, realiza o sonho do Eduardo Lêner. Ele é um bom cantor e tem um sonho de ir no seu programa. Precisa de uma oportunidade. Então, nós pedimos a você, Geraldo Luiz, aí da Record, que leve o Eduardo Lêner no seu programa. É uma grande promessa para o Brasil. É uma pessoa talentosa e tem uma humildade e tem um sonho que é ir no seu programa. E nós pedimos a você, encarecidamente, que leva esse grande cantor no seu programa, que ele precisa de mostrar o trabalho dele. Precisa de uma oportunidade. Um abraço. Um beijo, Dom Mauro Júnior. Olá, minha galera. Aqui é Edmilson Batista, cantor. Eu estou aqui para pedir, fazer um pedido a um amigo meu, o Geraldo Luiz, da Rede Record de Televisão. Esse grande apresentador. É um apresentador de grande audiência. Todo cantor tem um sonho de ir no seu programa. E aqui em Minas, Geraldo, tem um cantor que o sonho dele é ir no seu programa. Eduardo Lêner. O cantor que vem fazendo o maior sucesso aqui em Minas Gerais. E o sonho dele é ir aí, sabe Luiz? Sabe, cara? Ele quer ir aí. É um sonho dele. Eu estou pedindo aqui nas redes sociais e para você, principalmente, para realizar o sonho desse grande cantor, Eduardo Lêner. Beleza? Valeu, minha galera. Aquele abraço é de Edmilson Batista ao vivo. Para quem não me conhece, eu sou o coronel Auro Júnior do Exército Brasileiro. Estou aqui fazendo esse vídeo para apoiar o meu grande querido amigo, o cantor Eduardo Lêner. Para que ele particpe do しco. Para que ele participe do programa Domingo Show do Geraldo Luiz, na TV Record. Conto com o apoio de todos vocês. Alô, meus amigos. Aqui quem fala é o Cajuda, a dupla Cajman Castanha. Estou aqui para falar desse rapaz maravilhoso, desse grande cantor, grande artista. Eduardo Lêner Uma pessoa maravilhosa e canta muito Talento é o que não falta Meu amigo Geraldo Luiz Abraça essa causa Leve esse rapaz aí no seu programa Que você vai ver o sucesso e o estouro que vai fazer Tá bom? Eduardo Lêner, sucesso em todo o Brasil Só tá faltando ir no programa de Geraldo Luiz É isso aí Valeu, aquele abraço, que Jesus abençoe Obrigado